Sejam todos bem-vindos a mais um Cruzoé Entrevistas, eu sou Caio Matos, repórter da revista Cruzoé, e a entrevista de hoje é com a Ekaterina Germanovitch, uma ex-diplomata russa que se transformou em confeiteira e venceu um reality show de confeitaria no Uruguai. É uma história bem curiosa, bem exótica mesmo, que acho que precisa de um pouco mais de introdução para que as pessoas, para que todos entendam. A Ekaterina já trabalhava há 10 anos como assessora econômica na missão russa no Uruguai, quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro do ano passado. A Ekaterina tem origens ucranianas, então ela decidiu abandonar a carreira de diplomata e tentar a sorte na confeitaria. E em julho se sagrou vencedora do reality show Bake Off Uruguai. Olá, Ekaterina, como estás? Olá. Muito bem, obrigado. Obrigado por considerar essa entrevista. Entendi a apresentação, tudo correto, menos meu nome, que é Germanovitch. Germanovitch, ah, perdão. Está bem, como se escreve, se lê de formas diferentes, em diferentes idiomas. Perfeito. Perfeito. Então, bueno, obrigado por conceder essa entrevista. E para começar, eu queria saber, onde você estava quando supiste da invasão russa à Ucrânia em fevereiro do ano passado? Em este momento, eu estava em Uruguai e me encontraba de licença maternal por terminar, por terminarse, porque as licenças maternais em Rússia são muito longas, são de 18 meses. E os 18 meses de meu menino mais chico cumpliam no 5 de março. Então, no 5 de março eu tinha que ter regressado. E me tinha que ter reintegrado ao serviço exterior. E como tu reaccionaste, como tu reaccionaste a la invasão russa? Bom, como toda a gente normal que estava em Uruguai, e acho que na primeira semana, é como que não publicava nada, não escrevia nada, não sabia, é como que não salíamos do choque, os primeiros dias, as primeiras semanas eram como, não podíamos acreditar a loucura que acabou de passar. E você considera continuar diplomática mesmo com a invasão? Não, não, igual eu já tinha dúvidas de se me queria reintegrar, porque viste, quando você é parte do sistema, estás trabalhando dia a dia, tens outra perspectiva de quando estás, como eu me encontrei de licença maternais, já comecei a ter dúvidas, é como que me parecia, o último ano, previo à invasão, já me parecia como que se estava indo todo para o lado muito equivocado. E por quê? Bom, porque parecia que a sociedade russa, com todas as leis que se tomavam, com todas as iniciativas que prosperavam frente a outras que eram relativamente melhores, não sei, como que parecia como se a Rusia estivesse caindo na Idade Média. Ah, compreendi. A sociedade, digo, eu mirava desde o ponto de vista de perspectiva de gênero, perspectiva de direitos humanos e como que as tendências não eram boas. Entendo. E quanto tempo levaste para renunciar a sua carreira na missão russa em Uruguai? Não, ao serviço exterior. Ao serviço exterior. Sim, porque eu, aunque tenha finalizado meu trabalho na Embajada, eu seguia sendo diplomática e, bueno, com possibilidade de sair a outro destino. Mas eu renuncia a tudo, a minha carreira diplomática. Não foi só na Embajada. Sim, sim. Então, você não estava mais na Embajada russa em Uruguai? Sim, eu estava de licença maternais quando passou a invasão. Estava de licença maternais e, bueno, eu o que decidí é não reintegrar-me e simplesmente renunciar ao ministério em geral e não voltar à Uruguai, por suposto. Bom, você comentou sobre o serviço exterior general. Nós sabemos que você estava em Uruguai há 10 anos, mas você pode falar um pouco mais do seu começo como diplomática russa? Sim, por suposto, a ver o que é o que lhes interessa. Porque eu vim no ministério em 2011 e em 2012 eu vim para Uruguai. Ah, então você trabalhou só em Uruguai. Sim, como destino no exterior, sim. Eu fiz duas missões consecutivas em Uruguai, de cinco anos. E como assessora econômica, se não... E eu fui consejera comercial, econômica e comercial. Ah, entendo. E por que você escolheu a diploma diplomática? Foi por casualidade, porque eu sou economista por primeira formação e por segunda formação eu fiz maestria em Relaciones Internacionales, em Estudios Regionales, que era, e Relaciones Internacionales. E me surgiu a oportunidade de fazer uma passantia em Ministério de Asuntos Exteriores de Rússia. E eu aprovechei, queria ver como é o sistema por dentro. E, não sei, como que surgiu uma oportunidade, depois surgiu outra, era como que... E caí bem a minha jefe, se abriu uma possibilidade de vir como consejera comercial em Uruguai, e se abriu o posto, e eu me postulé e passei todas as provas e entrei. Foi mais bem por interesse. Eu queria ver como é o sistema, e, por suposto, eu fui, não sei, jovem, entusiasta, de que me parecia que se estuviuermos fazendo bem, se eu estuviu fazendo bem o meu trabalho, isso ia mudar. E você trabalhou com outra coisa antes do serviço exterior? Sim, 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 eu trabalhei como economista, tenho uma história laboral bastante extensa. Eu trabalhei no World Economic Forum, tipo, quando fazia passantias, depois eu trabalhei... Me provei como periodista, em Rússia. Sim, sim, em Rússia, sempre em Rússia. Bom, nós estamos entrevistando a ex-diplomata russa, Katerina Germanovitch. Ela largou o serviço externo russo com a invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro do ano passado, e recomeçou a vida no Uruguai como confeiteira, e venceu um reality show de confeitaria, o Bake Off Uruguai, em julho. Bom, Katerina, você passou um tempo desempleada entre o serviço externo e a confeitaria. Poderia falar um pouco mais desse período? Sim, claro. De desempleo? Não é que estava desempleada, é que estava, bueno, angustiada, perdida, não sabia o que fazer, porque, viste, tinha uma carreira bastante prometedora. Então, arrancando em uma carreira, arrancando em um... em sua primeira missão como conseilha comercial, não é pouca coisa. Eu tinha, 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 boas ofertas para seguir, mas, mas, como que, seguir algo, representando algo, que eu, com o que não... Bom, deixei de identificar-me e, bom, estava deprimida, não me negava nenhum trabalho que se me oferecia, e como eu já venia fazendo panes há 10 anos, desde que cheguei a Uruguai, era meu hobby fazer panes de massa madre, e meus amigos, para apoiar-me, me começaram a fazer pedidos, meus amigos uruguaios, meus amigos brasileiros também. Sim, eu, bom, fomos muito amigos com o número 2 da Embajada de Brasil, e me apoiou muito a Luca, e, em realidade, como que meus amigos me apoiaram, meus amigos aqui em Uruguai, e me começaram a fazer pedidos, depois começaram a fazer pedidos, me perguntaram os rusos que se enteraram que eu faço panes tradicionales, e começaram a perguntar-me se eu fazia dulces tradicionales rusos, e, assim que, foi que, empecé, o ano passado, em, acho que foi em maio que vendi a minha primeira torta. E, assim, nunca pensei dedicar-me a isso, mas como viste, é algo que me saiu do poço, porque em russo, ser, a raiz da palavra hornear é a mesma que a palavra tristeza. E há, tipo, uma tradição de que, quando um se pone triste, hornear, então, é como que para mim era uma forma de sanar, e é assim, bom, sei que, sendo algo terapêutico em princípio, terminou convirtiéndose em meu novo ofício. Interessante. E tu dizes que havia ofertas, boas ofertas de trabalho, pode falar um pouco mais delas? De ofertas que se me oferecia em... Sim, sim, sim. ...materia de diplomacia? Sim, sim. Sim, bom, me estavam oferecendo, porque todos os jefes com os que eu havia trabalhado, estavam, bom, me gostava como trabalhava, eu tinha ofertas para ir a outros países mais grandes, e, bom... Como, por exemplo? Não posso... Ah, tu não podes falar? Não, não, sem problema. Não, não, sem problema. Bom, de volta à confeitaria, como é que tu conheceu o Bake Off Uruguai, e como tu decidiu candidatá-se? Também, casualidade, estuvimos comendo uma torta de miel com minha amiga uruguaia, Natalia, e ela me disse, broma, tipo, Vos viste que arrancaron con postul... Tipo, vai a ver tercera temporada de Bake Off, não queres postularte? E eu disse, tá, ja, 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 muito gracioso, lhe disse. Eu e pasteleria profissional, que te parece? Não, nada que ver. Mas é como que me deu essa ideia e, em algum momento, eu contei minha história, lhe dei um vídeo e lhe mandei, me postulé. E quando me chamaram, em outubro do ano passado, de que, bom, para seguir com a ronda de entrevistas, porque eram várias entrevistas. Então, eram entrevistas por telefone, entrevistas por Zoom, depois uma prova de presencial, e eu sei que eram várias, milhas de pessoas que se postularam, e ficamos 14 candidatos. E os que entraram no programa, eu não podia acreditar. E quando tu venceu o Bake Off, tu homenageou a tua abuela, como era a tua relação com a tua abuela? Ah, isso. Ah, sim, o de minha abuela, que não viviu para ver tudo. Não, ela sempre me teve fé, e é a que teve paciência para ensinarme a cocinar, a fumar-se a os filhos na cozinha, que não éramos exatamente os mais prolijos. Bom, com minha irmã, que tenho duas irmãs, mas com uma que eu cresci, que lhe levou três anos, e então minha abuela nos ensinava a cocinar, por suposto, a cozinha terminava um enxastre. E, bom, eu tinha a paciência de alagarnos, de ensinarnos, de darnos oportunidade de aprender solas. E, bom, eu me defendia frente a minha mamãe, que era muito estricta. Perdão por te lembrar, mas a tua abuela morreu um mês antes da final do Bake Off em Uruguai, certo? Sim, o tema é que o programa está gravado, não? Não sabíamos se chegava a ganhar, mas em março já se sabia que eu cheguei a la gran final, quando terminaron a gravagem, porque, viste, está tudo gravado e o anuncio do ganador é em vivo. E, sim, ela faleceu um mês exatamente, ela faleceu o 13 de junho, que é um mês justo antes de que se anunciou o ganador. Bom, nós estamos falando, tem uma conversa aqui muito boa com a Ekaterina Germanovitch, uma ex-diplomata... Germanovitch! Germanovitch, ah, perdão! Com a Ekaterina Germanovitch, uma ex-diplomata russa que abandonou a carreira diplomática quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia em fevereiro do ano passado e recomeçou a vida como confeiteira no Uruguai, tendo vencido o reality show Bake Off Uruguai, em julho. Bom, bem-vindo a Uruguai. Bem-vindo a Uruguai, minha pasteleria. Onde fica a tua pasteleria? É em Montevideo? Sim, em Montevideo, em Punta Carretas, que há um restaurante de sushi, Moshi Moshi, e lá eu fiz a vitrine dulce. Ah, perfeito. Bom, você nasceu em Zaporizhia, que na época era da República Soviética da Ucrânia, e que hoje pertence ao país da Ucrânia. Como foram os primeiros anos de vida na Ucrânia? Eu nasci na Ucrânia e acho que passei o primeiro ano praticamente todo o tempo na Ucrânia, e depois, mais allá de Zaporizhia, onde viviam meus abelos, eu tinha muito boa parte da minha família em Crimea, que agora se anexou a Rusia, mas foi naquela época parte da Ucrânia. Então, passavam todas as vacações que nos tocava em Crimea, que tinha toda a minha família lá. Os, não sei, recordos de verano durante a União Soviética, depois da caída da União Soviética, já nos anos 90, até que acho que já fui grande, tipo, maior de edade, seguia yendo todos os veranos, aí, é no borde do Mar Negro, na orilla do Mar Negro, na Crimea, e depois da Zaporizhia sempre, até que se passei a minha tia e meu abuelo, e aí nos levamos a minha abuela para a Rússia já. E por que tu e tua família se mudaram a Moscou, se não estou errado? Não, porque minha mãe é ucraniana, e minha mãe é metade russa e metade bielorrusa, e se conheciam na faculdade, vinham a estudiar, se conheciam na faculdade, se enamoraram, se casaram, e, bueno, assim se formou a família. Na faculdade na Ucrânia? Não, 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 foram a Moscou a estudiar. A Moscou a estudiar, ah. Mas o tema é que, como minha mãe era ucraniana, se suele, geralmente, a parte materna da família, se suele ocupar mais dos nenes. E, por suposto, a minha mãe a meia apoiavam muito, e a minha mãe passou, porque minha mãe é maior que minha mãe, e lhe levou uns anos, e quando ela já se recebeu, ele ainda não terminou a faculdade. Então, ela estava entre Ucrânia e Moscou, Ucrânia e Moscou, e depois, quando ela recebeu meu pai, aí sim, os mandaram a outra cidade, que foram ao norte de Rússia, e aí sim, já foram com nós, mas todas as vacuições, igual passamos na Ucrânia. Entendo. E você, porque na sua infância, na sua adolescência, tudo era União Soviética, mas você considera-se como ucraniana nessa época? O tema é que eu cresci, bom, meus avós eram rusos-ucranianos, porque minha mãe era rusa, bom, rusa, mas ela se considerava ucraniana, mas minha mãe, por exemplo, não falava russo, falava só ucraniano. Então, eu cresci bilingüe, eu passava muito tempo com eles, mas eu até há pouco não sabia que era bilingüe, porque eu disse, estando, minha mãe passou três anos comigo cá em Uruguai, é uma anécdota, que eu digo, tá, mas, eu, o ucraniano entendo, porque é muito parecido ao russo, me diz, não, você é o ucraniano, entende por que a chica falava ucraniano, eu digo, mas como falava ucraniano? Me diz, mas se, com a sua mãe falava ucraniano, eu digo, mas minha mãe não nos traduzia tudo ao russo, ele não falava nenhuma palavra em russo, falava só ucraniano, e foi também, como, ele morreu quando eu tinha 13 anos, e, até os 13 anos, com ele me comunicava em ucraniano, sem darme conta que era ucraniano. Então, na sua infância, você considerava rusa? Ou não pensava muito sobre isso? Não havia tanta, como separação eu não tinha a nacionalidade, mas, mas, eu escutei as canções, todos os contos, ainda me lembro dos contos que me contava minha bisabuela em ucraniano, e ainda me lembro, me lembro dos contos, me lembro dos contos, e o mesmo de as canções que minha avóela escutava, estando cá em Uruguai, tínhamos vários discos de canções ucranianas, eu me considero doble nacionalidade, rusa de origem ucraniano, não me considero nem rusa, puramente rusa, nem ucraniana, porque, viste, meu pai, por exemplo, vem de uma família de judíos, bielorrusos-judíos, assim que está, por este lado, não me considero judia, porque está, é por o lado do pai, mas, eu sinto certa identificação com esta cultura também, é como de todo a pouquinho. Tu tens família hoje em Ucrania e em Rússia, como eles estão? Bom, complicados, os que, bom, temos de todo, porque é uma família numerosa, muito grande, e como solíamos manter os os com diferentes familiares lejos, bom, alguns familiares em Ucrania, com o início da invasão, deixaram de falar, e, bom, não os julgo, porque, se pode entrar, com outros, nos comunicamos, tentamos apoiar-nos mutuamente, eu tento apoiar, tem financiamento, em lo que possa, asesoramento, migratorio, porque, viste, estou fazendo isso também, e, alguns, alguns se foram, alguns se foram para a Europa, de Ucrania, outros se foram, se vinieron para a Rusia, não, não é o ideal, mas, mas, tem onde viver, e, está, e, minha família mais cercana está na Rusia, mas, não tenho outros parientes, em Rusia, em Rusia, é só meus pais e minhas irmãs, e, está, bom, estão aí, como, meus pais são jubilados, e, minhas irmãs, estão, bom, têm, uma, tem filhos, outra, o trabalho dela tem que ver com o idioma ruso, assim que, é muito difícil encontrar trabalho fora da Rusia, para ela. E, o que você, o que você acessorou, você conseguiu ajudar alguns dos seus parentes a sair da Ucrania? Não é, bom, sim, eu, eu ajudava com o que podia, não? Porque, tal, a vezes, não sei, a ajuda com a busca de encontrar, poner a gente, a gente em contacto entre eles, ou, asesoramento, aí, tipo, como trabalho na parte de, agora, de traducções e asesoramento migratorio, sim, bom, não tenho forma de distinguir a informação correta, de, felicitaciones, não lhe mostro a pança porque está enorme, parece como se eu já estivesse aí parindo, não, mas, 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 você está embarazada de quantos meses? meses, 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 ah, bueno, bueno, 8, bueno, Kassila, Sim, está assim Eu posso colocar meu mate E tem algo mais que gostaria de falar sobre a situação na Ucrânia e na Rússia Bom, estou por ter a minha filha e a verdade é que tenho também o grande que é de quase 17 anos que em um ano vai passar na edade porque em Rússia temos serviço militar obrigatório para os jovens em Brasília também 27 agora subiu na edade sim, mas igual não sei se posso voltar porque me expressi abertamente em contra de Rússia de a invasão, de a guerra então é como há novos artículos de código penal que te podem processar por discreditar ao ejército russo para mim estão cumplindo com esse objetivo eles solos descreditando eles mesmos que não precisam de alguém de fora para que o façam assim que é um dos artículos novos que apareceu no ano passado e que muita gente foi processada o tema é que eu não sei se me me cerraron as fronteras ou não me cerraron as fronteras a verdade não tenho muitas ganas de averiguar e a única forma de me enterrar é entrando a Rússia e se entro e me retienen o passaporte é que não possa sair assim que eu não posso viajar para a Rússia por minha posição política e tampouco posso viajar para a Ucrânia porque tenho passaporte ruso assim que não posso viajar a nenhum dos dois países meus países de origem bom nós cerramos aqui a entrevista com a Ekaterina Germanovitch ex-diplomata russa que abandonou a carreira diplomática com a invasão da Rússia à Ucrânia e foi tentar a sorte como confeiteira no Uruguai e venceu o reality show Bake Off Uruguai em julio muitas graças Ekaterina por conceder essa entrevista de nada muitas graças a vocês e ojalá que se acabe pronto essa loucura ah lá bueno hasta luego chau gracias o o a o 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 que é isso?